Top 5 Paiazos Mais Épicos de Lestoria Número 1. Este paiazo, está a ponto de receber, um lapazo, e aqui é o conchesumário, havia ajustado estas pessoas. Tudo ha cambiado! Tudo ha cambiado! Número 2. Este paiazo se vai sacar nos pasos proibidos, quando escucheu na boa na rola, mui conchesumário, solo mirenho, tremendo o capo. Número 3. Estas a ponto de apreciar a una de las tragedias más tristes del anime. Observem. Número 4. Oino fui ao dia de este conchesumário. Observem e vejam seus fios. Número 5. E por último temos, ao paiazo volador, é o conchesumário número 1 del top, com 1 na faixa, hasta por los aires, é o conchesumário real. Gracias por ver, recuerda suscribirte com campanita activa, para no perderte ningún top. Gracias, espero te haya divertido. Adios. Número 5. E por último temos, ao passo a 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 passo Transcrição e Legendas Pedro Negri